Olá meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Programas Sociais, eu sou o Lopes, tá bom gente? Pessoal, hoje é sabadão, dia 18 do 7, eu venho aqui falar sobre o auxílio emergencial para você Então, nós sabemos aí que ontem, sexta-feira, dia 17, o governo mudou aí os pagamentos do auxílio emergencial Então, nós temos um novo calendário unificado, tá? Eu vou falar aqui sobre esse assunto E eu quero, antes de tudo, que você se inscreva no canal, aproveite, se não for inscrito, né? Nós temos vários vídeos dentro desse canal e todos eles falam sobre INSS, auxílio emergencial, Bolsa Família, Renda Brasil e tudo mais, ok? Aproveite, fique à vontade dentro do canal, compartilhe nossos vídeos em redes sociais e deixe aí o seu comentário, se houver dúvida nesse vídeo, ok? Então, já vamos falar sobre essa mudança que teve nos pagamentos do auxílio emergencial, tá? Então, gente, o Ministério da Cidadania divulgou ontem, dia 17, na sexta-feira, um novo calendário de pagamento do auxílio emergencial Esse calendário agora, ele será unificado, né? Então, terá quatro ciclos e engloba aí todos os antigos lotes que nós tínhamos anteriormente, ok? Eu quero aproveitar e deixar essa nova tabela para vocês, né? Eu quero que vocês verifiquem aí as datas corretas de recebimento, tá? Então, vem comigo e vamos aqui prestar atenção nessa tabela que eu irei deixar aqui para vocês Bom, pessoal, está aqui o calendário do ciclo 1, ele começa no dia 22 do 7, tá? Então, vocês que prestem atenção aí nesses pagamentos, então, esse é o calendário do ciclo 1 Então, você tem que se ligar aqui nessas datas, que essas datas que estão aqui é as datas que estão valendo agora, tá? Então, eu não vou mencionar tudo o que está dentro do calendário Você dá uma pausa no vídeo e você irá conseguir ver a data em que você irá receber aí ou fazer o seu saque, ok? Nós temos aqui também o calendário 2, né? Esse ciclo 2 aqui, ele começa agora em dia 28 do 8, né? Então, nós temos aí o ciclo 2 já começando, né? No dia 28 do 8, você dá uma pausa no vídeo também para ver as datas corretas, tá? E temos aí o ciclo 3, né? O ciclo 3, ele começa dia 9 do 10 Então, você que está dentro do ciclo 3, desse calendário, você deve aí verificar as datas corretas que estão aqui, tá gente? Então, é só pausar o vídeo, tá? E finalizando aqui, nós temos o ciclo 4, né? O ciclo 4, ele começa aí no dia 16 do 11, né? Você também irá parar esse vídeo para poder ver a data correta do seu ciclo, ok gente? É isso pessoal, estou me despedindo com mais esse vídeo para você, né? Preste atenção na data, o calendário agora que está valendo é esse Nós temos um novo ciclo de pagamento, tá? São os 3 ciclos, veja qual será, né? Aonde você está encaixado, ok? Eu estou me despedindo do canal Programas Sociais Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar os vídeos em redes sociais Obrigado a todos pela presença, obrigado aí por participar mais desse vídeo dentro do canal E eu volto com mais um vídeo, obrigado, tchau, tchau